Música Vivemos tantas coisas, tantos desafios, que nos fortaleceram e amadureceram para tomar esta decisão de nos unirmos hoje no altar do Senhor. Quando olho para trás penso, amadurecemos. Soubemos na nossa simplicidade e mazelas sustentar o outro, dar forças ao outro, impulsionar o outro e aplaudir o outro por suas vitórias. Agora é a nossa vez de viver tudo isso juntos. Música Música É com você que eu quero lutar pelo céu, para nós e para a nossa família. É para você que eu quero ser o melhor esposo, o melhor companheiro. Música É tão bom te ter bem junto a mim, me sinto mais seguro, luto até o fim. Como um leão enfrento a vida, através de ti, Deus me ensina a amar. E esse teu olhar me captura, quando a minha mão, a tua mão segura. Todo medo se vai com um beijo seu. Música Essa benção de Deus, ela é para sempre. Então hoje, vocês não estão casando com qualquer pessoa. Vocês estão casando com Deus. Aliança é feita com Deus. E aliança feita com Deus, não se desfaz. É uma benção eterna. Música Não é por acaso que nós nos mudamos e conhecemos uma igreja. Uma capela pequena e linda. Igreja Nossa Senhora do Carmo. E então alguém muito cupido, queria por tudo ver o amigo namorando. E então ela me chamou no WhatsApp. Selma, meu amigo gostou muito de você. E ele é muito enjoado. Então se ele gostou de você, é porque ele quer mesmo. Uma coisa assim. E então, pedindo a Nossa Senhora, muito tempo em oração, em uma igreja de Nossa Senhora do Carmo, eu encontrei. Quem diria? E meu coração dizia, é ele. Até na primeira foto, muitos se assustaram. Nossa, que declaração. Porque no meu coração, era ele. Eu te amo muito, Davi Menises. 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 Let go, don't go now, I'll do Let go, don't go now, I'll do Let go, don't go now, I'll do